Olá, eu sou a pastora Mari Foquezato e estamos lendo juntos o livro O Princípio 4.8 Ser feliz é mais simples do que você imagina, de Tommy Newberry e da editora Mundo Cristão Mas antes de iniciarmos a leitura, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal Que inscreva-se, toque no sininho das notificações para que sempre que eu poste um vídeo novo você receba Deixe o seu gostei, porque isso é muito importante para o crescimento do canal E se você quiser deixar um comentário e compartilhar esse vídeo, eu agradeço muito E se você ainda não adquiriu o livro, adquira-o, porque é muito importante você ter o livro em mãos Para que você possa marcar os textos que você achar importante E depois, quando você tiver interesse, voltar ali e estudar novamente o texto que mais marcou você E que com certeza vai trazer grande aprendizado para a sua vida Vamos iniciar a leitura de hoje? Capítulo 6. Jogos Mentais Matando de fome as emoções negativas Parte 1 Uma fábula clássica inicia-se com o avô dizendo ao neto que dois lobos estavam lutando dentro do seu coração Um deles é sábio e bondoso, o outro é mau e cruel, diz o avô Qual dos dois vai ganhar? Pergunta o neto E o avô responde, aquele que eu alimentar No capítulo anterior, discutimos de que maneira assumir a responsabilidade por nossa vida emocional pode aumentar nosso potencial para alegria Quando o pensamento é saudável e positivo, nossas emoções também o serão Neste capítulo, discutirei as maneiras comuns de se alimentar emoções negativas e algumas estratégias incomuns para matá-las de fome Um animal na floresta Temos duas maneiras básicas de pensar A mais comum é o modo como reagimos ao mundo ao nosso redor Similar à maneira como um animal na floresta reage ao ruído ou a uma ameaça de perigo É comum simplesmente reagirmos a alguma coisa que outra pessoa faz ou diz Ou alguma experiência que possamos vivenciar Reagimos com um pensamento particular que, se persistir, gera uma emoção Seguida por uma ação coerente com aquele sentimento Caminhamos do pensamento para a emoção e dali para a ação Se interpretarmos a situação de modo negativo, a emoção resultante provavelmente será derrotista É provável que o comportamento nos afaste daquilo que de fato queremos Muito embora ele possa parecer certo e autodefensivo naquele momento Esses reflexos emocionais tornam-se hábitos da mente com muita rapidez A outra maneira pela qual disparamos pensamentos é o modo intencional Podemos criar uma lista intitulada o que pensar Como a que Paulo fornece em Filipenses 4.8 Ou podemos simplesmente pegá-la emprestada Podemos tomar a decisão de que pensamentos nobres, corretos, puros e amáveis são construtivos O tipo de pensamento que queremos ter com regularidade Optar deliberadamente por pensamentos 4.8 produz a vida emocional que queremos Eles estimularão um bom estado de espírito E esse humor vai disparar ações coerentes com os objetivos e ideais mais importantes para nós Você pode criar um ciclo virtuoso Como esse ao ter uma visão pessoal realmente clara E alinhar seu comportamento com essa visão Produzindo com isso as bênçãos emocionais que deseja A alternativa é render sua vida emocional aos eventos do dia E viver em constante suspense Agindo de maneira coerente com seus ideais Somente quando tiver vontade de fazê-lo Entenda que sua força emocional está diretamente ligada às suas decisões morais Suas escolhas que violam a verdade bíblica Trazem discórdia emocional Muito embora consigam produzir no início uma falsa alegria Essa dúvida emocional deve ser paga e com juros Mas quando você se comporta de maneira agradável a Deus Será recompensado com o fruto emocional que sua alma verdadeiramente deseja Ao viver com um propósito Pensar de modo correto Servir com generosidade E perdoar rapidamente Você está lançando a base para a vitória emocional Descobri que sou fortalecido Ao lembrar-me e repetir das vezes De que as emoções negativas Não são a vontade de Deus para a minha vida Posso oferecer estratégias específicas Para lidar com emoções negativas De modo que você consiga chegar mais perto De uma vida cheia de alegria Como seu coach Meu objetivo é ajudá-lo a alcançar esse objetivo Primeiramente, porém, você precisa se entender com essa pergunta fundamental Se tudo se resume a escolher entre alcançar seu pleno potencial Ou sentir a emoção negativa que você acredita que merece O que vai acontecer? Todos nós estivemos em situações em que fica a impressão de que estamos gostando de afundar em emoções negativas Seguimos adiante sentindo raiva do motorista que nos fechou Mesmo depois de ele ter desaparecido da nossa visão Nutrimos rancor por alguém que disse alguma coisa dolorosa Ou então, afundamos depois de termos sido desapontados Mas qual é o resultado final? Acolher e remoer a emoção negativa vai nos orientar para o bem maior? Essa emoção negativa vai abençoar aqueles que estão ao nosso redor? Vai nos ajudar a atingir nossos objetivos? Numa discussão conjugal, por exemplo O objetivo é estar certo ou ser feliz? Qual é o seu objetivo? Bombardeio meus clientes com essa pergunta Com o único propósito de melhorar seu processo espontâneo de tomada de decisão Seu objetivo deve agir como um filtro Eliminando palavras, comportamentos e outras respostas emocionais que se opõem a ele Como pai, por exemplo Suas respostas emocionais podem ser temperadas com um objetivo paternal claramente definido Como comunicar amor e não impaciência a seus filhos O que estirpa reações paternas irresponsáveis apesar de sua aparente justificativa Você certamente terá gatilhos negativos em sua vida de vez em quando Felizmente, Deus providenciou um pequeno espaço de oportunidade para sua criação mais querida Esse pequeno espaço entre o estímulo e a sua resposta A ele lhe dá a chance de pensar antes de agir Isso vai moldar não apenas seu potencial para alegria Mas também seu destino como ser humano Jogos mentais Fazemos todo tipo de coisa estúpida que terminam abastecendo nossas emoções negativas Como resultado, terminamos recebendo mais daquilo que não queremos Distorcemos os fatos, exageramos as coisas, amplificamos nossas experiências na vida E então escolhemos as coisas erradas em que nos concentrar O texto de Filipenses 4.8 comunica claramente o que devemos fazer Concentrar-se nas coisas elevadas Concentre-se nas coisas que estão funcionando Concentre-se nas coisas que são dignas de louvor É muito comum, porém, nos concentrarmos exatamente no oposto Daquilo que Paulo está citando nesta passagem extremamente prática no Novo Testamento Ao ver-se no momento emocionalmente inferior Você pode ter certeza de que andou se concentrando naquilo que não está funcionando Nesse estado ruim, a mente engana você Se você está tentando implementar o princípio 4.8 É muito importante começar a perceber suas emoções E como elas facilmente se transformam num espiral ascendente ou descendente Essa profunda conscientização faz com que você deixe de ser passageiro de sua vida emocional Para tornar-se motorista Somente quando você praticar mudanças em sua vida emocional É que você poderá começar a erguer-se acima das escolhas passivas Que abstêm as emoções negativas Alguns pensamentos negativos perduram mais do que outros Esses pensamentos realmente apavorantes ou PRAs Aterrorizam seu potencial para alegria Neste capítulo vou ensinar como livrar-se deles De modo que você possa ter um plano de contra-ataque na manga O propósito de discutir esses pensamentos realmente apavorantes É aguçar sua conscientização O que vai diminuir a força da negatividade Depois de identificar os pensamentos realmente apavorantes mais comuns Mostrarei como romper, contestar e rechaçar todos eles Tenha em mente que esses pensamentos realmente apavorantes Destacam padrões de pensamentos falsos Não pessoas falsas Veja se você se identifica com algum dos padrões descritos a seguir Os amplificadores São aqueles que aumentam as situações desagradáveis Por meio do uso recorrente de palavras extremas Como sempre, nunca, ninguém e o tempo todo Quase nada na vida se encaixa nessa categoria excessiva É comum que esses amplificadores apareçam no casamento e na criação dos filhos Além de serem distorções Essas declarações levam todos os envolvidos a ficarem muito abaixo da zona de alegria Os sentimentalistas Aceitam sentimentos negativos como verdadeiros acima de qualquer questionamento Às vezes suas emoções negativas revelam uma deficiência em você mesmo ou em outra pessoa E às vezes não É muito comum que o que você sente seja uma simples distorção Às vezes não é o objetivo e reflete a qualidade de seu pensamento Mais do que a qualidade da sua experiência de vida Embora os sentimentos sejam importantes Eles não são substitutos da verdade Os adivinhadores Acham que sabem o que as outras pessoas estão pensando E assim esperam sempre o pior Isso normalmente dispara uma resposta emocional da outra pessoa O que por sua vez leva-o a permanecer na defensiva Tudo isso dá início a um ciclo que não é muito alegre Os intensificadores Transformam suaves colinas em montanhas Por meio de gatilhos como horrível Pior Arruinado Chocado Devastado E ultrajado Gosto de pensar nisso como Apavoramento Ou síndrome do coitadinho Os identificadores Colocam eventos inofensivos num plano pessoal Eles superestimam Quanto um evento está relacionado a ele Levam as coisas muito para o lado pessoal E interpretam eventos negativos como ataques pessoais Se por exemplo Derramo café no colo ao ser fechado no trânsito Posso reagir como se o outro motorista Tivesse a intenção de me perturbar Naquele momento Ajo como se acreditasse que o outro motorista Tivesse planejado cuidadosamente Estar naquele exato ponto da avenida No ângulo certo Para poder me fechar Assim que identificou meu carro Ele pensou Ah, ali está o tome Vou pegá-lo E então virou o carro Em minha direção de propósito Todos nós já nos irritamos Em situações assim, não é? Os previsores Predizem o pior cenário Normalmente em voz alta Antes que as coisas até mesmo Comecem a acontecer Os céticos Têm a aptidão de encontrar Alguma coisa errada Mesmo que ela seja a única coisa errada Apesar de todo o bem Eles usam o seu radar mental Para ver o ruim Pelo fato de que sempre haverá Uma determinada quantidade de coisas ruins Os céticos sempre conseguirão Justificar seu ponto de vista Sua recompensa É que eles se tornam Cada vez mais miseráveis No retiro de casais Do clube do 1% Falamos da seguinte maneira Seu cônjuge Tem 10 qualidades positivas E 10 qualidades Não tão positivas Assim como você Mas a experiência Que você terá Com o seu parceiro Vai depender das qualidades Em que se concentrarem Na maior parte do tempo Os acusadores Apontam o dedo Para outra pessoa Definindo-a Como a causadora De seus próprios problemas Muito embora Raras vezes Os problemas Sejam causados Totalmente pelos outros Sendo o oposto Da responsabilidade A culpa tem Muita popularidade Porque concede Uma liberdade temporária Ela lhe dá Uma solução emocional De curto prazo Você se sente melhor Por certo tempo Contudo Culpar os outros É em última análise Imobilização A culpa segura você E corta as pernas Logo abaixo De seu pleno potencial Para alegria A culpa É como uma bomba Suja emocional Os justificadores Lembram a si mesmos Todas as razões Pelas quais São levados A ter essa emoção negativa Ou aquela explosão De negatividade Perdendo de vista Sua visão Os justificadores São defensores Da própria negatividade Isso se manifesta Em expressões Como Se você soubesse O que ele me fez Ou tenho razões Para estar chateado Não é exatamente Disso Que a alegria É feita Não é? Agora que você Está consciente Desses pensamentos Realmente apavorantes Vou lhe mostrar Como eliminá-los E pôr um fim Nos jogos Que eles Orquestram Em sua mente Amém Terminamos aqui A leitura de hoje E amanhã Continuaremos Com a leitura Do capítulo 6 Deus abençoe Sua vida